MC, MC Frog É da Vicknack, tá bom Gabriel do Borel, produziu, explodiu Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel do Borel Fala que esse sentimento faz quando sente apaixonado Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho Ela ta movimentando jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho MC Frog Davi Kenabe Gabriel do Borel ta ligado? Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Eu ta iludida ta ligado Davi Senta dona, senta dona, senta dona Fala que esse sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona, senta dona Fala que esse sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona, senta dona Senta dona, senta dona Fala que esse sentimento Mas quando senta apaixona Chega na peteca pra cima pra baixo Eca liga ai caralho Eca liga ai caralho Eca liga ai caralho Eca liga ai caralho Legenda por Sônia Ruberti